Na escuridão, a Ana subiu na escada Com essa asa de denga De denga, como ela diz É dengosa Tananam A Tamis, recepcionista Oi, Gats A recepcionista sou eu Vamos, roda meu cargo E chegamos na nossa sala de edição do vídeo Uma semana depois Uma semana depois Vamos começar, beijos, tchau Pode falar? 3, 2 Olá Eu sou Eu sou um mosquito da dengue Para Para Você não estava morta Espirra Como você se sente sabendo se vai morrer? Aí você morre no final Eu? Ah, não sei Eu sou um mosquito O mosquito não tem? Tem sim O mosquito está voando E a asa está caindo E a asa está caindo Vou pegar aqui e vou levantar Dede, fala Come on, everybody Coco, come on, everybody Tá filmando? Tá Eu vou deixar isso registrado No próximo trabalho Eu quero fazer o papel mais bonito Mais meigo Mais glacioso E mais tchutchuquinho Tá Tá Tô, gata Tô, sexo Dá um beijo aqui, bebê Hum Hum Aham